De Oliver Produções, a nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores, mais um episódio no ar. Se você quiser conhecer o nosso canal principal, primeiro link da descrição. Quero conversar hoje com você sobre a expressão porta na cara. Quantas vezes as pessoas dizem não pra você? Quantas vezes as pessoas deixam de acreditar no seu trabalho, no seu sonho e naquilo que você pode oferecer como músico, como produtor, como cantor, como compositor? Certamente todos nós recebemos muitos nãos. E o motivo de eu estar vindo aqui falar sobre esse assunto é que eu penso um pouco diferente a respeito dos nãos que a gente recebe. O não é uma expressão natural de qualquer pessoa que quer crescer. Quando você quer desenvolver um projeto, uma carreira na sua vida, com certeza você vai receber muitos nãos. Às vezes é porque a pessoa que está ouvindo você, ou enfim, que pode dar oportunidade pra você, às vezes ela não consegue enxergar algum potencial ou alguma coisa do tipo. Mas o não não é motivo de você desanimar. O não serve justamente pra mostrar o quanto você é forte, o quanto você pode avançar na sua vida, na sua carreira. E eu sempre falo aqui que o não às vezes a gente deve encarar como se nós fôssemos robôs, sabe? Então não se preocupar com essas situações tristes que acontecem, né? Porque ninguém gosta de receber nãos. Eu tenho contato com artistas, pessoas do ramo artístico, né? Pessoas já famosas e até, mesmo assim, a gente recebe muitos nãos. Agora, o que nós podemos dizer é que nem todos aqueles que... Por exemplo, não é porque eu sou um produtor que eu vou conseguir aquilo que eu sonho. Você entende como é arriscado tudo? Então a gente deve ir trabalhando, batalhando em cima dos nossos sonhos pra conquistar o que nós tanto almejamos. Entendendo? Então os nãos são algo totalmente natural. É algo natural, normal. São coisas normais da nossa vida. Principalmente quem segue vida pública, carreira como figura pública. Porém, só pra gente concluir esse assunto aqui, não quero me delongar nesse vídeo. Existe um meio pelo qual nós podemos evitar nãos. É isso que eu queria passar a sugestão nesse vídeo aqui. A pessoa que é muito grande, digamos, o produtor, o artista, o compositor famoso, as pessoas famosas, as grandes gravadoras, elas não têm um porquê... Não têm um porquê ajudar aquele que é pequeno. Porque os que são grandes visam os pequenos com lucro. Ninguém, nenhum empresário, ninguém vai investir em alguma coisa se não der lucro pra ela. Entendendo? Então por que um grande vai nos ajudar? Então o que eu penso em fazer? É a gente ajudar... Nós nos ajudarmos. Nós que somos pequenos, nos ajudarmos. Então essa é uma forma de a gente lapidar, de a gente crescer. Entendeu? Nós nos ajudando. Porque se a gente depender dos grandes, muitas vezes a gente vai receber nãos e nãos e nãos. Claro que você deve tentar, né? Às vezes surge uma grande oportunidade, isso é muito bom, isso é ótimo. Mas nunca ficar com aquela expectativa, somente naquelas pessoas e tal. Então essa é a ideia que eu quis passar pra você hoje nesse vídeo. E os nãos que a gente recebe nos ensina a também não falar não às pessoas que estão ao nosso redor. Então são essas pessoas que estão conosco aqui que vão nos incentivar a crescer cada vez mais, tá ok? Bom, se você quiser conhecer o nosso canal principal, assim como eu disse, primeiro o link é da descrição. Conheça os nossos projetos de grupos de compositores no WhatsApp. Nós temos também os projetos de audições, onde nós cedemos gratuitamente o estúdio aqui para dar oportunidade a novos talentos, ok? Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu sou o Dafferson de Oliver. É a nossa comunidade dos artistas. Nossa intenção é sempre a das melhores. Então mantenha contato conosco, chama a gente aí pra gente conversar no WhatsApp. Eu fico por aqui. Um abraço e até os próximos episódios.